Oi, boa tarde pessoal do YouTube Vou trazer mais um vídeo pra vocês hoje sobre o hibisco Essa planta aqui, ó, muito utilizada em cerca-viva Muito ornamental, bastante bonita que dá essas flores assim, ó, bem exuberante Esse daqui é o hibisco dobrado Nós vamos fazer aqui uma muda dela pra vocês aprenderem como extrair muda dessa planta, tá bom? Ó, você escolhe um galho Deixa eu aproximar, um galho qualquer tá gente? Mais ou menos uns 30, 40 centímetros desse galho pra você pegar e fazer essa raiz, essa muda Bom, depois de você escolher os galhos tá? Galhos saudáveis, ó Você faz o corte na parte de baixo desse galho e nós vamos agora fazer as mudas, ó, no mesmo galho você pode fazer os picotes ó, pra aproveitar uma quantidade maior, ó Aqui, ó Então esse galho de 30, 40 centímetros vai te render aí umas 3, 4 mudinhas de 10 centímetros cada Você limpa a parte de baixo desse tronquinho, ó Vai tirando todos os galinhos que estão nascendo dando a limpeza Lembrando que esse é o hibisco dobrado, tá? É esse que tem mais mais folhas na flor Bem bonito esse daqui Muito fácil de pegar, tá gente? A gente usa bastante pra cerca-viva pra vasos vasos pra dentro de casa áreas externas Esse daqui é uma planta legal também pra quem é apreciador aí de passarinhos porque ela atrai muito beija-flor, gente é coisa linda As flores ela é um chamariz natural pra você ter o seu beija-flor visitando sempre o seu quintal o seu jardim Ó, esse solo que a gente preparou aqui é uma terra tá adubada com uma certa drenagem ele não é tão drenável esse daqui mas uma areia comum mesmo misturada com uma parte de terra adubada você pega esses pequenos tronquinhos que você fez introduz ele na terra né? aperta ele pra ele ficar bem bem fixo pra quando você molhar esse vasinho ela não ficar se mexendo no balde pra não prejudicar a formação de raízes prensa bem, ó completa bem dessa terra aqui lembrando que ela não precisa ser uma terra muito forte tá? uma terra comum mesmo de jardim pode até ser a terra vermelha se você quiser não precisa ser uma terra muito forte fixa bem no vaso e é isso aí, ó aqui você tem três mudinhas ele colocou no vasinho aqui, ó uma, duas, três aproximadamente o que? uns 60 dias, né? aproximadamente dois meses não, quanto tempo? uns 30 dias? um mês? uns 30 dias ela já tá já com raiz quando ela tiver com a formação de raiz você pode já tá separando ela em vasinhos individuais lembrando que se você colocar no chão ela pode atingir aí até uns 3, 4 metros de altura ela fica bem alta se você deixar em vasos menores ela vai estar limitada ao tamanho de vaso que você colocar é uma ótima opção pra quem gosta de flores, né? no seu jardim ela tá aí fazendo um enfeite aqui por enquanto nesse vaso aproveitando a própria terra colocando umas mudas depois eu vou mostrar apresentar essa plantinha aqui pra vocês que é a orelha de rato só pra aproveitar a terra mesmo então é isso, gente se vocês gostaram curtem, compartilha tá bom? dá o joinha de vocês é muito linda essa planta vocês vão gostar bastante de ter ela no seu jardim fazer cerca viva com ela tá bom? um beijão fiquem com Deus até a próxima